Quem sabe um dia você me convence Só eu levo se tem ideia pra frente E o meu colo pede pra usar minha corrente Pra dançar no baile segurando o bem Escolho, vou pro show, ele vê o fende Bem vestido, baby, ele se ofende Porta-mala cheio de drogas No porta-mala recheada de dólar Tade, versátil, avó, potade, Nike, é fogueteiro Um pela minha mãe, dois é igual ao terceiro O três significa o dinheiro Pede o que cê quer no balcão, põe na conta Quando o palco gerente cuida da conta Essa Bic é meu, o Beaver, me quer o estoque Se depender, vão ficar só com a ponta Pensa, foge, tipo 7 Rádio, ela se derrete Diz que meu IC é flash E nem precisa de flash Yeah, fanta surge, faz mais um Lua, esportivo, corta a sua Yeah, over preta, você é nua Lua, hoje eu, você e a lua Meu chop na minha bag Compra um novo beat com o meu pet E ela fala que o pô não tá flex Só se pás no fone, ela desce Diz que quer, diz que quer Escreveu a dia no meu pala, ela aquece Mal a worry pra fazer esse que o beat pede Mas não se tá faltando uma vá fingir que me esquece Se depender de mim, só ficam com a ponta Só ficam com a ponta Baby, me liga, convida e se apronta Eles não sabem, me ocorre minha vida Na fuga, passando a ponte Baby, se apronta Te encontro aonde Beat de vila com a Fofo Liga e ela sabe que eu vou Bolsa vazio, beat não, não Põe da mala, tá cheio de droga Ela já tá na minha mão Mano, com a droga na mão Separo o dólar do real Mano, já tô separando